Você pode participar de nossos telejornais, acesse nossos canais de comunicação direto com a nossa audiência. Se você está em casa com toda a sua família, participe conosco, mande a sua mensagem, comente as nossas reportagens, por exemplo, essa do Papai Noel, ou então, mande qualquer outro tipo de mensagem para a gente, tá bom? Anote aí o nosso WhatsApp 974013419, o DDD ao 15. Não esqueça de enviar seu nome, bairro e cidade. Você pode comentar então essas reportagens, ou então, o que você acha dessa ideia? A ideia que pegou, aliás, demonstre o seu carinho com a TV Sorocaba, mande fotos do momento em que você está ligado na gente. Nós vamos mandar para o ar daqui a pouco, no próximo bloco, algumas, hein? Se liga no nosso número 974013419, o DDD ao 15, mande seu nome, bairro e cidade, a sua mensagem vai chegar no meu celular que está ligado aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Tá ligado. E eu vou começar a ler aqui algumas mensagens que já estão chegando. Boa tarde, Barazal. Tô sempre ligada no Manchete, sua noticidade tem uma ótima tarde. Elina, do bairro Santa Cecília. Obrigado, querida. Assisto toda a programação no horário do almoço da TV Sorocaba. Parabéns, André Votorantim. Alô, André. Um grande abraço aí, Votorantim. Olá, seu programa está maravilhoso. Ana Carolina de Sorocaba. Obrigado, Ana Carolina. Eu tive aqui. Sou Ivana. Parabéns pelo jornal Votorantim. Obrigado, audiência, Votorantim. Obrigado, Ivana. Boa tarde, eu me chamo Ingrid. Sou de piedade. Gostaria que mandasse um grande beijo para minha amiga Larissa Novaes, pois é aniversário dela. Obrigado, Larissa. Obrigado, Larissa. Parabéns, tá bom? Você pode fazer como estes e outros tantos amigos que estão entrando em contato com a gente. Como, por exemplo, um telespectador entrou em contato com a nossa redação para reclamar de um poste que está com a base danificada. Segundo ele, o problema acontece há vários meses e o medo é de que algum acidente possa acontecer. Você está vendo a imagem aí. Nós entramos em contato com a CPFL e estamos aguardando um posicionamento. Vamos aguardar mesmo, porque o importante é resolver a questão, tá certo? Já estamos de volta com Manchetes Noticidade nesta segunda-feira chuvosa em nossa região. Eu preciso dizer que uma pessoa morreu após o capotamento de um veículo na rodovia Quintino de Lima, em São Roque. Segundo o boletim de ocorrência, no carro haviam três homens. O motorista bateu em um barranco e o veículo capotou. As vítimas foram socorridas na Santa Casa de São Roque, mas um dos passageiros não resistiu e morreu. O corpo foi levado ao IML de Sorocaba, onde aguarda reconhecimento. O motorista do veículo fez o teste do bafômetro que constatou embriaguez. Ele foi preso e vai responder por embriaguez ao volante e obsídio culposo. Como ainda se recupera do acidente, ele segue detido no hospital. Começaram hoje, e somente pela internet, as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Para concorrer, o estudante tem que ter em mãos a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado. Ela quer medicina. Há um ano, estuda sem parar essa pilha aí de livros. Ele sonha em ser engenheiro mecatrônico. Há dias não para de bisbilhotar a nota que tirou no Enem. Aos 18 anos, os gêmeos Raquel e Felipe têm o mesmo objetivo, entrar em universidades federais pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A expectativa para fazer a inscrição a partir desta segunda é grande. Quero logo entrar e ver as notas das pessoas, as notas de corte. É bem interessante isso. Agora que a gente viu a nota, a gente está mais esperançoso. Depois que a gente viu, a gente ficou mais feliz. Para este ano, 228 mil vagas serão ofertadas em 131 universidades públicas de todo o país. Para concorrer, é preciso ter tirado acima de zero na prova de redação. O candidato tem até o dia 14 para escolher vagas disponíveis em, no máximo, duas instituições. A matrícula dos aprovados na primeira chamada será nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. De 18 a 29 é o prazo para participar da lista de espera. A convocação para esses candidatos vai ser em 4 de fevereiro. Quase 6 milhões de estudantes fizeram o exame. Alterações na escolha de cursos e instituições serão aceitas até às 11h59 da noite desta quinta-feira, dia 14. E até nessas horas, é preciso cautela na seleção. Ver a nota da universidade ou das universidades que você está querendo, veja na segunda, veja na terça, veja na quarta e deixa para marcar o definitivo só na quinta-feira. Os gêmeos estão otimistas com a nota que tiraram e garantem se deram bem em tudo, mas não revelam o resultado para não dar azar, né? Com a esperança grande, tomara que dê tudo certo. Está mais perto do que já teve. Está de bloco? É isso aí, olha, participe de nossos telejornais, acesse nossos canais de comunicação direto com a nossa audiência, você está em casa aí, está com toda a sua família, participe conosco, mande sua mensagem, anota aí o nosso WhatsApp 974013419, o DDD15, não esqueça de enviar seu nome, bairro e cidade, você pode comentar as reportagens, como essa do Sisu, a questão do Papai Noel, ou então demonstrar o seu carinho com a TV Sorocaba, mande fotos do momento em que você está ligado na gente. Vamos mandar para o ar daqui a pouquinho, as primeiras, tá bom? O nosso WhatsApp é o 974013419, não esqueça, eu repito, de enviar seu nome, bairro e cidade. O telefone meu está ligado aqui, você vai entrar em contato direto comigo, dá só uma olhada. Nossa, quanta mensagem, não dá para falar tudo, mas vamos ver aqui se eu consigo registrar algumas. Minha mãe sempre assiste o Manchete Noticidade, manda um abraço para ela, o nome é Marisa Luques, da cidade de São Roque. Alô Marisa, um grande abraço para você, boa tarde Barazal, sou Cida Quierme, de Votorantim, assisto todos os dias, manda um alô para mim, obrigado querida. Patrícia, não é? Está aqui? Cida, perdão, Cida Quierme. Boa tarde, queria mandar um beijo para minha mãe, o nome dela é Lucas, o meu nome é Lucas, obrigado Lucas. Nunca perco o programa Manchete Noticidade, eu adoro esse programa, meu nome é Luiz Souza e apareço, e um abraço para você, um abraço a toda a produção. Obrigado querido, um grande abraço também, obrigado pela companhia, Sorocaba, Fátima de Sorocaba está registrando aqui também, Rudire de Ibiúna, alô Ibiúna, Silva de Salto de Pirapora, todo mundo aqui sempre acompanhando, obrigado Silva em Salto de Pirapora. Olha, você pode enviar o momento em que você demonstra o seu carinho com a TV Sorocaba, quer ver? Olha, tem muita gente mandando selfie comigo, porque está assistindo o Manchete Noticidade, mas pode ser qualquer programa da TV Sorocaba. Vamos ver algumas fotos? Está aqui, o Jean Carlos de Boituva, ele está aparecendo aqui embaixo, meio escondidinho, não é? O Jean Carlos, não é? E agora o Lucas Bertone de Tatuí, alô Tatuí, o Lucas também mandando essa foto para a gente, obrigado viu Lucas? Pelo carinho, pela demonstração, e aí as duas garotinhas assistindo o Barazal, Mayara e Camila de Votanandim, que beleza! Realmente é uma grande satisfação receber o seu carinho, aqui o Telejornal, onde tem notícia e participação da população dentro do Telejornal, tá bom? Olha, as águas de dejetos do Rio Tietê voltaram a cobrir uma ponte que fica, e que dá acesso, Bela Dizendo, a um campo de futebol nesta madrugada no centro de Salto. Você está vendo algumas imagens aí? De acordo com o secretário de Meio Ambiente, o problema, que já se tornou frequente, é causado pela liberação de um maior volume de água das barragens de Santana do Pardaíba e de Pirapora do Bom Jesus. Ainda, de acordo com ele, o nível da água já baixou e as equipes da Prefeitura irão iniciar os trabalhos de limpeza daqui a pouco. Em meio de nota, a empresa metropolitana de águas e energia, a EMAE, disse que opera as barragens, as barragens de acordo com as regras vigentes para o controle das vazões. E agora, a previsão do tempo? Acho que já deu para notar que esta segunda-feira é de temperaturas baixas na região, não é? Pelo menos um pouco mais baixa. Você está vendo aí? Está chovendo, continua chovendo em Sorocaba. Veja como é que está o tempo agora, ali na altura do Parque das Águas, em Sorocaba. E a previsão de chuva realmente não é só para hoje, não. Segundo o clima-tempo, a semana toda pode chover, viu? Você está dando uma imagem aí, está dando uma olhada ao vivo no nosso link. A cidade de Sorocaba tem mínima de 21 e a máxima não deve passar dos 25 graus hoje. E continua chovendo. Tempo muito fechado, chuva, o nível do Rio Sorocaba abaixo da imagem aí é um pouco alto, um pouco elevado. Vamos torcer para que não suba mais do que isso, para não provocar mais alagamentos. Veja como é que fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Iperó, as temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Uma adolescente de 15 anos morreu domingo à tarde em um acidente na SP-127, rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, em Itapetininga. Segundo a polícia rodoviária, ela estava na garupa de uma motocicleta. O veículo foi atingido por um caminhão que tentava fazer uma ultrapassagem numa curva. O motociclista, o piloto, sofreu uma lesão em um dos ombros e o caminhoneiro nada sofreu. Está em vigor a obrigatoriedade de passar por um simulador de direção todos os motoristas que forem tirar a carteira de habilitação. Em Sorocaba, das 36 autoescolas, apenas quatro têm o equipamento. As que, eventualmente, não tenham esse equipamento, vão ter que encaminhar os seus alunos a um outro simulador, tá bom? Mas, esta é a informação. Vamos ver como é que está essa questão? É notícia! Manda para o ar! Na sala de aula, esses futuros motoristas aprendem tudo sobre trânsito. Até o começo de dezembro, bastava ser aprovado no curso teórico para ter o primeiro contato com o carro. Mas agora, isso mudou. Antes de aprender na rua, é preciso passar por um treinamento em um simulador. O simulador é esta máquina aqui. Ela lembra um pouco um videogame. O painel parece com o de um carro. Aqui temos o controle dos faróis. Neste outro lado, o limpador de para-brisa. E aqui embaixo, os pedais. Acelerador, freio e embreagem. O gráfico simula situações que o motorista pode ter que enfrentar no trânsito. A carga horária para o aluno de categoria B são 25 horas a aula. Sendo que dessas 25, até 8 ele pode fazer no simulador. Sendo 5 obrigatórias e 3 facultativas. Dessas 8 aulas, 4 serão diurnas e 4 noturnas no simulador. Essa é a terceira decisão do Conselho Nacional de Trânsito sobre o assunto. Em 2012, o CONTRAN decidiu pela obrigatoriedade. No ano passado, a decisão foi suspensa. Agora, o simulador voltou. E é obrigatório desde o dia 31 de dezembro. O equipamento pode chegar a custar mais de 60 mil reais. Das 36 autoescolas de Sorocaba, apenas 4 possuem a máquina. Por causa do custo alto, o dono dessa autoescola alugou 6 delas de uma empresa de São Paulo. Ele aprova o novo recurso. Nós vamos comparar com o piloto de avião. Antes dele decolar com o seu Boeing e seus passageiros, ele passa por muitas horas de treinamento em simuladores de voo. E por que não o aluno, o candidato à habilitação de automóvel, também não fazer isso? É a primeira vez que a Cristiane faz aula em um simulador. Aos 30 anos, ela resolveu tirar a habilitação. Mesmo atenta ao percurso, teve dificuldades e acabou batendo. Eu nunca peguei num carro. Então, o simulador ajuda bastante. Aí a gente até perde um pouco o medo, né? E acostuma com o tempo. Espero melhorar bastante daqui pra frente. Essa também foi a primeira experiência da Gilcea. Há 10 anos, a dona de casa sofreu um acidente de carro. Traumatizada, ficou anos sem coragem de fazer o exame de direção. Tô com medo ainda. Mas eu achei interessante. Bati várias vezes, mas eu vou insistir. É a tecnologia a favor de um trânsito mais seguro. É, no simulador você pode errar, não é? Na direção, claro que não. Agora, esse simulador é legal, é importante, por quê? Você pode testar situações que numa aula de prática normal com o carro você não testaria. Por exemplo, numa reação vindo um carro na sua contramão, um caminhão, numa pista. Você precisa ser testada a sua reação. Você vai ser rápida, você não vai ser. O que é que você vai fazer? Numa aula prática com o carro, você não consegue testar uma situação como esta. Nesse simulador, isto é possível, tá bom? O Manchetes Noticidade fica por aqui. Você assiste agora o Futebol e Esporte Show com o Marcel Capretti. Ainda hoje eu volto às 7h20 da noite com outras notícias da região no Noticidade. Começando a semana e com chuva, o jeito é sair de casa com capa e guarda-chuva mesmo. Você está vendo aí o tempo agora no Parque das Águas em Sorocaba. Com esta rua parcialmente interditada por causa da chuva que continua caindo. Boa segunda-feira. Fique em paz. Seja feliz. Boa segunda-feira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí